Música Salve, salve nosso Santista, mais um vídeo no canal, o vlog aí do jogo de hoje Santos Inter Brasileirão, mais uma rodada aí De praxa aí, ó, um parceiro aí, Luizinho Bora Tamo junto, deixa o like e compartilha com todo o peixe, se inscreva no canal, tamo junto e é nóis Tchau Vai andando Tchau 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 Olha, Patrick, o Neymar te consagrou! Vamos! 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 É muito fácil.